Oi gente, que bom tê-los aqui no canal, pra você que já me acompanha aqui meus lobinhos, mais uma vez muito obrigado aí pela sua companhia gente, muito obrigado mesmo pelos seus comentários, pelos seus likes e se você já chegou até aqui, tá conhecendo esse espaço, me dá uma força também, faz inscrição no canal ativa esse sininho aqui e eu te agradeço muito por essa moral. Vamos lá gente, olha só o Tribunal de Justiça de São Paulo agendou pro próximo dia 12 de fevereiro do próximo ano de 2024 audiência de conciliação entre Jojô Todinho e Val Marchiori, gente, as intimações já foram enviadas para as famosas, a Justiça ainda pede que Marchiori apresente até a audiência uma defesa por escrito sobre acusação após comentários gordofóbicos da empresária que debochou a relação de Jojô com Lucas Souza, seu ex-marido. Na peça processual, o corpo jurídico da Jojô Todinho destacou a fala de Val Marchiori, imagina a Jojô em cima daquele ex-marido, meu Deus, coitado, é a mesma coisa que espremer uma laranja assim e fez um gesto ali com as mãos, imagina a Jojô por cima, não vai, fecha aspas. O processo ainda cita outras falas de Marchiori durante participações em outros podcasts. Outra fala reproduzida nos autos é uma fala da Val referente à cirurgia bariátrica realizada pela Jojô. Ela disse o seguinte, ela tinha que fazer mesmo, estava muito pesada, de saúde, de tudo, né? Sexualmente, como é que faz? Fecha aspas. A Jojô alega que passou a ser mais perseguida pela Val Marchiori após ser também escolhida como uma das musas da Vogue, né? Em uma das últimas edições, que é um dos bailes mais glamurosos aí da imprensa. Ainda de acordo com o processo, gente, a Jojô não obteve sucesso no pedido de eliminar para que a Socialite fosse proibido de falar seu nome em todas as redes sociais. A juíza preferiu analisar o caso antes de antecipar qualquer decisão. Jojô ainda pede para que a Val Marchiori seja condenada a indenizá-la por danos morais no valor de 50 mil reais. Então, essa audiência acontece em fevereiro. Vou ficar de olho para informar tudo para vocês, por isso que eu falo. Ativa o sininho para ser notificado quando eu chegar com uma notícia 9 e você ficar sabendo. Faz a inscrição no canal. Uma vida boa e leve aí para você. Um beijo grande. Tchau.